Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa manhã fazendo um vídeo pra vocês bem pequenininho pra agradecer a cada um que se inscreveu no meu canal, cada um que virou seu tempinho, mandou uma mensagem e uma gente, e também vou explicar pra vocês que eu não respondi ainda a vocês porque o meu tempo ontem foi muito corrido eu vi lá bastante mensagem, mas não deu pra mim responder a vocês, porque ontem meu dia foi corrido eu tava na casa da minha mãe, eu tive que lavar roupa, fazer faxina em casa ontem e ainda fiquei na casa da minha sogra, mas eu tenho ido rapidinho, terminei já estava escurecendo já pra adiantar pra hoje, porque hoje é o dia da faxina de lá, e eu vou só eu e os dois meninos porque meu esposo não vai hoje pra ajudar com eles eu, aí eu aproveitei já varri ontem pra adiantar hoje pra ficar menos coisa, pra me fazer lá, aí eu já tô indo pra lá agora, terminar lá a faxina de fazer e a tarde eu prometo que eu vou estar respondendo a vocês, tudinho a tarde eu vou responder os comentários de vocês e eu tô muito feliz, muito agradecida que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês os filhos de vocês, que enchem de bênção, de sabedoria, de saúde, principalmente saúde espiritual que Deus abençoe a cada um de vocês que as bênçãos do Criador estejam sobre cada um de vocês e aqui aproveitando, eu vou ler aqui o Salmo 91 pra vocês nesta manhã, que é muito bom, o Salmo 91 é ótimo o Salmo 91 diz aquele bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes, dê o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água o qual dá o seu fruto na instação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará não são assim os ímpios, mas são com a boinha que o vento espalha pelo que os ímpios não se vestirão no juiz não os pecadores na congregação do justo porque o Senhor conhece o caminho do justo mas o caminho do ímpio perecerá é isso aí, é o Salmo 91 nós temos que vigiar, não está na roda dos escarnecedores os escarnecedores, aqueles que falam mal de um e do outro que contendam com a palavra de Deus nós não podemos estar nesse meio nós devemos nos excluir dessas rodas, desses escarnecedores daqueles rodas diante que ficam meus irmãos também que estão me ouvindo, né? a paz de Deus também, ouvi lá que Deus abençoe a cada um eu sou da CCB, da Congregação Cristã no Brasil Deus fez essa grande obra na minha vida me chamou com 12 anos de idade eu estou com 29 anos já e louvo e agradeço a Deus por o Senhor ter me tirado desse mundo de pecado ter me colocado nessa fileira tão santa, tão gloriosa agradeço muito a Deus e vai aí pra vocês, meus irmãos sou da Congregação Deus abençoe a cada um de vocês que encha de sabedoria que ajude a cada um de vocês nas provas, na luta que o Senhor abençoe vocês proteja de todo o mal que nos arrodeia 24 horas que a proteção divina esteja sobre nós Deus abençoe todos vocês e ajude cada um de vocês tá bom? e é só esse pequeno vídeo mesmo estou muito feliz muito contente muito alegre só o Senhor sabe da minha alegria pois é Deus abençoe vocês e até mais não esqueça de se inscrever no canal compartilhar deixar o seu joinha e é isso aí, gente os comentários é muito importante porque eu vou saber quem está olhando meus vídeos está bom? Deus abençoe vocês e é isso aí devemos vigiar o Senhor diz orar e vigiar e para que não caia em tentação isso aí é nosso dever é orar e vigiar e ler a palavra também muito importante está bom? Deus abençoe vocês depois eu vou estar aqui gravando o hino que eu estou aí estudando ele comecei ontem estou ensaiando estou dando uma treinadinha no violão e é isso aí depois eu vou dar dar uma enxudadinha bem e fazer um vídeo para vocês Deus abençoe e até mais e até mais e até mais Vamos lá.